Aquele abraço, amigos, apaixonado, louco por futebol, como eu sou, isso mesmo, supapo esporte invadindo a tela do seu computador, do seu celular, pra gente trazer as emoções. Imagens, olha só, estamos falando aqui dessa cidade maravilhosa, Cachoeira, localizada no Recôncavo Baiano, uma cidade histórica, mítica, de superstições religiosas. Os orixás estarão a favor da seleção da casa ou estarão a favor da seleção do Zense? É as emoções que estaremos trazendo pra você, a primeira partida do Inter Municipal 2014, daqui a pouquinho aqui no estádio 25 de junho, imagens aqui no estádio 25 de junho, olha só, estádio pequeno, eu confesso a você, estou visitando Cachoeira pela primeira vez, eu confesso a você que eu pensei que o estádio fosse maior, viu? Não é à toa que todo mundo aqui leva sufoco, é um verdadeiro caldeirão jogar aqui dentro. Muitas equipes tiveram dificuldades pra jogar aqui, e não é à toa que essa torcida maravilhosa que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a torcida de Cachoeira, que fez a maior festa logo, nós chegamos aqui. Só um pouquinho só, mostra um pouquinho aqui, quando nós chegamos aqui na abertura da nossa transmissão, essa galera a gente estava só ensaiando, gente, olha só. Barba Lúcia, sim, meu filho? Barba falando aqui comigo. Ah, tá certo, tá falando aqui pra mandar um alô especial pra galera boa. Tinha muitos amigos aqui, né? A gente acabou se conhecendo aí nessa trajetória do Inter Municipal. Mandar um forte abraço ao Luiz Edilô, torcedor pequeno, não vi ele ainda, viu? O Capinã, aquele abraço, né? Já passou por aqui, aquele abraço. E eu quero mandar um alô também, né? Pra o Renato Ticabaiano, o Rony Tobias. São os menudos aqui de Cachoeira, isso mesmo. A galera bate uma bolinha esperta e são torcedores apaixonados por essa seleção cachoeirana que luta aí por mais um título. Mas durante toda a semana, aquele zoom, 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 né? Aquela interatividade na rede social da nossa página do esporte sobre a possível, será que em Cachoeira existe voodoo? Será que existe bruxaria? Será que os espíritos, será que os obichávios estarão a favor da seleção de Cachoeira? Mas eu quero mostrar um pouquinho também, daqui a pouquinho, os nossos profissionais de prensa. A nossa turma boa. Olha só, gente, quanta gente bonita só do interior da Bahia. São as rádios, entendeu? Do interior da Bahia, vem ralando para trazer as informações aqui. Temos a Tiva FM, temos a Líder, com Valmia. Há outras rádios, há o Batam também está aqui, que já tivemos lá em Itamaraju. Então essas rádios que estão levando as informações do intermunicipal, talvez o maior intermunicipal, que teve uma grande divulgação, uma grande dimensão, a gente da Supapo Esporte e muitos outros colaboradores que têm esse compromisso com você, que acompanha o nosso trabalho. Então um forte abraço, mas antes, como eu estava dizendo a você, se existe macumba, se existe bruxaria, será? A Supapo Esporte foi à procura disso aí. É, nós percorremos os quatro cantos de Cachoeira para saber se realmente existe isso. Mas eu não vou contar não. Resultado você vê agora nessa matéria. Acompanhe a matéria que fizemos agora há pouco na cidade de Cachoeira. Será que existe bruxaria? Os orixás estarão a favor da seleção de Cachoeira? A gente confere? Agora. Cidade de Cachoeira, localizada no recôncavo baiano. Cidade mística, conhecida como a cidade dos orixás. Palco da primeira partida final do Intermunicipal entre a seleção de Cachoeira e seleção de Santa Luz. Durante toda a semana, torcedores cachoeiranos e luzenses interagiam na Supapo Esporte sobre a possível existência ou não de bruxarias ou macumbas na primeira partida decisiva do Intermunicipal. Para os cachoeiranos, as forças místicas dos orixás iriam sim ajudar a seleção a buscar uma vitória diante dos luzenses. Já os torcedores luzenses preferiam acreditar no bom e contagiante futebol apresentado pela seleção durante toda a competição. No meio de muitas verdades e mitos, a Supapo Esporte tinha uma missão. Descobrir de verdade se realmente existe macumba ou bruxaria na cidade do recôncavo baiano. Recorremos as ruas, os becos e nada. Tudo vazio. Parecia que os torcedores cachoeiranos haviam desaparecido. O que encontramos de verdade foram alguns enfeites que esperava o torcedor cachoeirano. Cansado e exaustos de tanto andar, nossa equipe resolveu procurar um lugar para forrar o estômago. Ou seja, é hora de almoçar. E encontramos um belíssimo restaurante e uma bela comida. Depois do almoço, já sem esperança de encontrar algo que pudesse desvendar todo esse mistério, de longe, as lentes da Supapo avistou algo do tipo muito estranho. Uma claridade com reflexos luminosos subia no meio de uma proteção de madeira. Quando retirei a madeira sem chamar a atenção, deparei com a vela acesa com o nome de Santa Luz escrito. Depois de passar dos portões, sentindo a cabine de transmissão, outra coisa me chamou a atenção. De longe, um homem de costas, fazendo algo de estranho. O que estaria fazendo aquele homem agachado ao lado da lateral do campo? Fiquei à distância, só observando. Depois me aproximei, me identifiquei e perguntei o que ele realmente estava fazendo. Já preparou o trabalho aí, já botou na encruzilhada já, de ontem para hoje já, para dar tudo certo. Para amarrar, pichar, a seleção toda, o zagueiro, que é muito bom também. Ali você, você está fazendo para amarrar? Para amarrar, abrir os caminhos, dar tudo certo, trancar os caminhos de Santa Luz. A gente pode mostrar, pode ver um pouquinho, só para mostrar? Pronto. Aqui é uma cidade muito mística. Ele vai acender a vela aqui, aqui para prender os jogadores da Atleta Pichaco, Robinho, muitos outros Santa Luz. Segundo ele aqui, é um trabalho que já foi feito durante todo o dia, na encruzilhada, e está sendo feito aqui. Em cada canto do estádio, vai ser colocada uma vela. Essa vela aqui realmente está acesa. Isso quer dizer que é a sua parte que você está fazendo, André, nessa... Depois que presenciamos tudo isso, a nossa missão chegou ao fim. Que nessa terra, existe sim crenças, e o povo acredita nas forças dos orixás. Sobre as ruas vazias, sem torcedores, parece que eles se preparavam. Faltando 30 minutos para o início da partida, uma multidão barulhenta invadiu o caldeirão de Cachoeira. E aí, meu amigo, você acredita? Você é ausência e acredita? Porque os cachoeiranos acreditam em muito. Viu, André, ali? O André definiu fazendo aquele trabalho, que significa que em cada canto do estádio tem uma vela. E em todas as passagens que Santa Luís vai passar, existe uma vela com trabalho, né? Eles acreditam que os orixás, né? Que os espíritos estarão realmente ajudando a seleção de Cachoeira a vencer a primeira partida. A gente respeita, é claro, né? Essa missão dessa cidade, desse povo. Mas, estaremos vivendo tudo isso e tendo a certeza dentro de campo. Quando a bola rolar, estaremos realmente sabendo como vai ser esse gato é. É claro, para jogar aqui é complicado, viu? É um verdadeiro caldeirão. Campo pequeno, entendeu? Campo bastante pequeno, o bicho vai pegar. Vamos trazer as emoções para você, a partir de agora, nessa cidade maravilhosa que faz divisa com São Félix. Olha só esse rio maravilhoso aqui. Estamos à beira, praticamente à beira-mar, com um ar maravilhoso. As emoções da clube final do Intermunicipal, você acompanha a partir de agora. Eu sou o Val Guedes, acompanhe tudo. Isso é o Papo Esporte TV, na cobertura do Intermunicipal 2014. Na tela. Alô, amigos do esporte, você que é apaixonado por futebol. Imagens ao vivo aqui da cidade do Recôncavo Baiano, em Cachoeira. Onde, daqui a pouquinho, o primeiro jogo da grande final. Cachoeira e Santa Luz. Imagens, vocês estão vendo? Imagens ao vivo aqui, do lado do estádio agora. Imagens do lado, olha que grande rio que separa. Cachoeira de São Félix. E agora, isso aí que vocês estão vendo. Chegando, realmente, a barulhenta torcida de Cachoeira, que faz uma festa. Entrando nesse momento, percorrendo aqui o circuito do pequeno estádio 25 de junho, em Cachoeira. A barulhenta torcida de Cachoeira, que acredita nas forças dos orixás. Quem não acredita em Macumba, vai ver hoje. Quem não acredita em Macumba, vai ver hoje em Cachoeira. Porque a Banderosa, Cachoeira, Macumbeira é tarde. Os trabalhos estão feitos. Estou em bocão, já foi muito trabalho feito. A semana, muda de bombosa, estou em bocão, dá para volta. Barbamuxa, e aí, meu filho, acredita ou não acredita? Olha, eu acredito muito em Jesus Cristo. Mas no futebol, vale tudo. Cada um com sua crença, a gente respeita. Mas futebol é dentro de campo, Paulo. Vamos ver uma grande decisão. Seleção, a torcida chegando, a torcida de Santa Luz, pequena, mas está chegando, um coração aberto. Esperamos um bom futebol, e meu coração é luzense. Realmente é uma cidade mística de um povo que tem crenças religiosas, que acredita nas forças dos orixás. E nesse momento, a seleção de Santa Luz, de forma discreta, vai passando e entrando em campo. Atravessando o estádio 25 de junho, para o encontro dos seus fiéis torcedores. Quase 200 torcedores luzenses estão aqui. E olha só o barulho. Faz a festa aqui, a pequena torcida de Santa Luz. Faz a festa no estádio 25 de junho. Val Guedes, olha o barulho que vem aí. É a torcida de Cachoeira que vai, se prepara para entrar em campo. Olha só o barulho. E daí, entrando em campo a seleção de Cachoeira. A seleção de Cachoeira entrou em campo. E olha só, sendo aplaudida pelos seus milhares de torcedores. Seleção de Cachoeira, como é já esperado, sendo bem recebida por sua fiel e forte barulhenta torcida. Cachoeira, vai começar as emoções. 90 minutos, estaremos conhecendo a primeira partida hoje. Mas será uma decisão de 180 minutos. Cachoeira e Santa Luz. A partir de agora, com exclusividade, com a marca, supapo e esporte dever. É a primeira partida da grande decisão do Inter Municipal 2014. Quem mais acredita em uma culpa, vai ver hoje Cachoeira. A Banderosa está cumprindo. Começa o grande final do Inter Municipal 2014. Supapo Esporte TV, trazendo as emoções. Tudo com exclusividade. Olha só, a torcida de Cachoeira faz uma festa tremenda. Está aqui no estádio 25 de junho. É fim de seleção de Santa Luz. Está valendo o Pichaco. Tentou o corte na hora. Chegou para enviar a zaga de Cachoeira. Robinho. Buscava aqui o jogador. O Fábio, que já ganhou. Vai tentar. Preparou, fez o cruzamento na altura. O bloqueio foi feito pelo zagueiro Jorge. E um gabirra na marcação belo. Supapo Esporte TV. Na grande decisão do Inter Municipal 2014. Abre contra-ataque Cachoeira. Olha o Val, fez o corte. Já passou o Belo pela direita. Lançou para o Belo. Vai tentar o cruzamento. Sai o cruzamento. Bem altura. O Tuim fez o corte. Foi o Guilherme, o Gabriel Valgueres. Que abraço o Barba Múrcia com a gente. Que abraço o Barba. Jogar sem Barba. Um jogado espetacular, Val. E vai ser no detalhe. Aqui para a gente. Santa Luz não está acostumado a jogar com campo desse tamanho. Tem dificuldade, não tem espaço. Jogadores velozes como o Robinho e o jogador Pichato vão ficar perdidos aí, viu? E a Macumba aí, tudo para mim aí, ó. Tudo malena. Não vale nada. É, vem Santa Luz. Robinho entrou na área. Pode ser agora. Pode tentar o cruzamento. Pode chutar. Mais um corte. Foi feito na hora, H. Val. Toca a bola ainda para a Noel. É a seleção do Cachoeira. Fez o lançamento para a Vivi pela esquerda. É o centroavante. O habilidoso Vivi. Marcação, Roberto. Olha bem o Vivi. Não tem com quem jogar. Tentou drible. Volta tudo novamente. Se perdeu pela linha de fundo. Supapo Esporte TV no Intermunicipal 2014. Essa é a Puka. É, vem Cachoeira. Está valendo agora para o Vivi. Sempre o garotinho. Olhou bem. Abriu espaço. Mandou de perna esquerda para fora. Mas tentou, Barba. Tentou. É muito veloz. Ele foi quem estraçalhou o Itapetinga. E tem que marcar. O jogador habilidoso. Chuta com a duas pernas. É, vem aqui para a Cachoeira. Val. Olha bem, garotinho. Tenta buscar um bloqueio. Já lançou pela esquerda. Sempre com Vivi. Abracação, Yunga Birra. Um monstro em campo, Yunga Birra. Joga demais esse garoto. Um cara que vem fazendo uma regularidade espetacular. Vem Cachoeira pela esquerda. É só pressão, pressão, Cachoeira. Jones. Já tocou. Preparou. Preparou para Belo. Olha o cruzamento. Lançou. Para Vivi na cara. Mandou chupo grosso. Gol. 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 Faz a festa. As cores azul, vermelho e branco. É da seleção Cachoeirana da Barba Murcha. Na verdade o Vivi e o Belo e o Noel triangularam por aí. Olha só o que o Belo faz. Recebe. Dá para o Vivi. Vivi devolve para o Belo. E fica esse miolo. Ninguém acompanhou o Vivi na jogada. E ficou na cara do gol. Chupou. Realmente na minha concepção houve uma falha no setor defensivo de marcação. No acompanhar da bola. Levou o gol. Mas nada está perdido. 1 a 0. Toca a bolinha o Gambirra. Já tocou para a esquerda. Robinho. Já lançou. Para o jogo Fábio. Para ele na cara. Pode ser agora o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 A Festa Doce da Luzense. Aos 19 minutos. Que jogada. Pichaco trabalhou com o Inho. Inho olhou bem. Trabalhou com o Pichaco. O Pichaco lançou para o jogo do Fábio. E na cara o centroavante. O pescado matado. Eri. 9 na camisa. Fúmino. Para empatar e deixar tudo igual. Tudo igual aqui no 25 de junho. Agora Cachoeira tem um. Santa Luz também tem um. Barba. É aquilo. Não gostou respirar. E não sempre o estoque de bola. Em quatro passes. Santa Luz chegou fácil. Olha só o que é triangulação. O Inho para o Pichaco. Pichaco para o Fábio. E o Eri. Matador. Bem atualizado. Fez um belíssimo gol. É bem Cachoeira. Pela direita Belo. Tuim. Opa. Chegava com tudo na marcação aqui o Tuim. Agora recebeu. Tromba. O zagueirão Tuim. Que realmente vem fazendo. Olha só. Uma lata de cerveja. Foi jogada no campo lá. Na verdade. Uma lata de cerveja. Está aí o detalhe para você. O hábito de Diego. Como está com a lata de cerveja. Olha o chute. Pegava de surpresa. Aqui o jogador Belo de perna esquerda. Um a um aqui nos vão. Um a um no 25 de junho. Noel. Joga muito Noel. Belo. Chega na marcação Roberto. Pela direita. Veio o jogador gordo. Vai tentar o cruzamento. Tuim na marcação. Dançou pelo lado. Pela direita. Fez o lançamento. Ficou fácil para o goleiro Ju. Que tranquilizou com firmeza. É o primeiro jogo da grande final. E o molhador fez o corte. Que preparada. Vai Pichaco. Olha o contra-ataque. Tem espaço. O Robinho já passa. Pela esquerda. O Nil molhador. Abriu. Pichaco. Preparou. Lançou para o Amaral pela direita. Tixe pela esquerda. Mas está valendo ainda. Recebeu. Pichaco. Fez o lançamento. Profundidade. Ajetada de cabeça. Pode ser agora. Não vale mais nada. Posição irregular. É. Vem Eri pela esquerda. Vem o corte. Primeiro. Ficou um. Eri. Ficou dois. Que maravilha. Vai chutar. Abriu. Abriu. Preparou. Eri. Sem espaço. Deixou. Mas não apareceu ninguém. A jogada foi bonita. Está jogando demais. Eri. E é. Vem um contra-ataque. Noel. Joga demais esse garoto Noel. Cabeça. Tentava o Vivi. Mas ficou fácil. Roberto. Edmundo. Vem receber. Toca a bola no seu campo de defesa. Seleção de Santa Mãe. Sai agora em profundidade. Pichaco. Vai garotinho. Vai Pichaco. Mostra o que você sabe fazer meu filho. Volta buscando aqui o Edmundo. Pegue para jogar o Edmundo. Robinho tenta sair da marcação. O quarto foi feito. Olha o contra-ataque da seleção de Cachoeira. Pode ser o segundo. Que venia. Avenida abriu. Vai mandar chubo grosso. Preparou. Preparou. Olhou bem. Mandou. Olha o chute. Sai. O goleiro Ju bem colocado. Ah. Olha só que avenida. Barba Muxa. Olha Valguedes. Essas bolas é problema. Não estão acompanhando a jogada. Perdeu o lance. Tem que acompanhar. Punho vem sozinho aí para acompanhar. Só que a avenida abriu. Olha o toque de cabeça do Pichaco. Quase. Quase. Era o vira-vira. Quase a gente não vê o lance. E estávamos mostrando o replay. O Pichaco meteu a cabeça. Quase. Quase era o vira. João Caridier entra no lugar de Fábio. É. Vem a seleção russense. Ainda. Olha o cruzamento. Essa aí fez o cruzamento. O corte foi feito. Afasta o zagueiro Nio. Que pressão a seleção de Santa Luz. Está valendo aí a seleção de Santa Luz. Robinho. O muliçoso. Entrou na área. Olha o cruzamento. Passou para todo mundo. Tirou já de cabeça. Afasta Nio. Que pressão. Pressão para cima da seleção de Cachoeira. A falta já está marcada. Escanteio cobrado para a seleção de Cachoeira. Passou para todo mundo. Está valendo ainda. Pediu falta. Não faz essa falta, Pichaco. Queria ver se realmente foi falta, Babamuxa. Falta de longa distância. Olha só, gente. Quase do meio da rua. O zagueirão Geoge. O carrasco coitense. Muita gente. Cuidado para não fazer como aconteceu em Santo Antônio. Preparou Geoge. Abre o espaço. Preparou. Mandou a pancada. Gol. Gol. Ela entrou, Babamuxa. No meio da avenida. O topé do zagueirão Geoge. Aquilo que ninguém esperava aos 47, Barba. Agora, mais uma vez, a barreira abriu e passou livre, livre. O Ju não teve realmente noção de nada. Mais uma bola, numa distância dessa, não é para acontecer. Tudo aberto, na verdade. Estava tudo aberto e ela passou. Não desviou em ninguém e aí não pode acontecer. Um gol aos 47, uma água, uma ducha de água fria para a Seleção Santa Luz, que estava melhorando. Vamos para o segundo tempo de partida aqui em Cachoeira. Por enquanto, vai vencendo 2 a 1 a Seleção Cachoeirana. Começa o segundo tempo, a Seleção Luzense. Alguma modificação, Barba? A mesma formação, né, Valguerde? Mas dá um forte abraço aqui para os Minutos, né? Os Minutos e Cachoeira. Estão fazendo a festa aqui, viu? Estão fazendo a festa e curte sempre a nossa página de esporte. Aquele abraço aos Minutos de Cachoeira. Aquele abraço aos Minutos de Cachoeira, também curtindo a nossa programação. É bem a Seleção de Santa Luz, tentava pela direita, mas o corte foi feito. 2 a 1, vence a Seleção de Cachoeira. O toque foi errado. Que presente. Abriu espaço, ainda. Preparou, vai mandar chubo grosso. Marcação, tentou abrir, entrou na área, está valendo, não acredito. Vai mandar, preparou, olha o chute! O que que é isso? O que foi que o Noel fez aí? Um verdadeiro carnaval. Abraçar o Capinã, também o Luiz. Odilon. Abraçar a galera boa de Santa Luz aqui. Também a Cleita, o Luziano, que está curtindo a gente. Santa Luz. É, vem a Seleção de Cachoeira. Já tocou o belo. Preparou. Olha o gol na cara. Olha o chubo grosso. Caiu. Para fora! Para fora! Que sufoco! Se safa a Seleção de Santa Luz, barba! Olha só o que foi o que o jogador Val fez. Um verdadeiro carnaval. O tabelou com o belo e já não fez o louco que escorregou, viu? Quase, quase, era o segundo. E é, vem a Seleção Luzense. Ainda tem um balhador. Olha o cruzamento. Saiu. Corte na hora. O zagueirão número 5. Foi o Val que fez o corte. É, vem Cachoeira pela direita. Haja emoção. Haja emoção. E vem Cachoeira. Está valendo. Preparou o Noel. Fez o lançamento. O Travessou a Avenida. Ainda para o Vivi. Preparou o Vivi. Perna esquerda. Passou o corte. E o Gambia não deixa. Que pressão. Abração. Rony Tobias. O Vitor Baiano. Galera boa. E o Renato da ótica. O Renato Tica Baiano. Joga a galera boa aqui de Cachoeira. Vem Robinho. Invadiu a área. Entrou a área. Partiu o Robinho. Caiu. Vai cair. Caiu. Falta. 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 Consegui. Finalzinho de partida. Vem Santa Luz na pressão. Nil maniador. Eri. Preparou. É o Igor. Mandou chubo grosso. Já entrou fazendo a festa o atacante Igor. Cachoeira. Olha a pancada. De longe. Passou. Passou. Tirou. Tinta. Que pancada espetacular. Não pode abrir espaço. Ele abriu o venido e mandou esse torpedo. Vai acabar aqui no 25 de junho. Opa. Mais uma garrafa. Quase. Quase. Pega no árbitro Diego Pombo. Mais um objeto sendo lançado dentro do campo. Já virou brincadeira. É. Vem Santa Luz. Pode ser agora. Olha o empate. Ainda a toabinha. Ô garoto. Não faz isso. Aí eu morro garoto. Não faz isso toabinha. Vai acabar. É. Vem pressão. Bola parada. Jogou dentro da cozinha. Segura o goleiro Ju. É muita pressão no finalzinho do jogo. 48 minutos. 48 espaço. Olha o lançamento. Jogou. Segurou. Soltou. Mais tranquilizou Ju. Vai acabar aqui em Cachoeira. Última falta. Pichaco. Vai garotinho. Pode ser agora. Autorizou. Preparou Pichaco. Mandou. Por cima da meta do goleiro Leones. E final de partida. Primeiro combate termina. Cachoeira 2. Santa Luz. 1. Está aí. Final de partida aqui no 25 de junho em Cachoeira. No primeiro combate. Nos primeiros 90 minutos da grande final. A seleção cachoeirana bateu a seleção usense por 2 a 1. Agora restam mais 90 minutos. O segundo tempo da grande decisão. É domingo lá no Milton Góes. Onde as duas seleções estarão se enfrentando. Agora é tudo ou nada. Para a seleção usense. Resta vencer por 2 gols de diferença para segurar o caneto. Já a seleção do Cachoeira vai jogar com o resultado nas mãos. Joga pelo simples empate. Se perder por diferença de 1. Aí a decisão vai ser nas cobranças diferentes. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Agradecendo a essa hospitalidade. Nessa cidade maravilhosa. E claro. A torcida está show. Está de parabéns. Esperamos vocês de braços abertos na região do Cisal. Forte abraço galera. Tudo de bom. Deus abençoe. E o Suparco Sport TV sempre com você. Tchau gente. Até a próxima. E o Suparco Sport TV sempre com você.